A ideia da receita dessa semana foi fazer uma reedição do tradicional crepe, só que numa versão mais saudável. Normalmente usa-se farinha de trigo numa receita tradicional, eu escolhi a farinha de aveia. Além de ser saudável, é bem funcional. Para o recheio, eu escolhi um mix de cogumelos, o shiitake, o shimeji e o paris. E aí, bora começar a receita? Bom, o crepe, gente, é muito simples de se fazer. Nós vamos utilizar um liquidificador e o importante para fazer o crepe é uma frigideira antiaderente. Então vamos começar pela massa. Vou pegar aqui o leite de soja, que tem mais ou menos a mesma medida de uma xícara de chá. Quem tem intolerância à lactose também pode comer do nosso crepe, que ele é 100% sem lactose. Agora vamos adicionar o ovo. Esse ovo é orgânico. E a farinha de aveia, no lugar da farinha de trigo, por ser mais nutritiva. E aqui vai uma dica bem legal para vocês, que algumas marcas de leite de soja são bem adocicadas. Se vocês forem fazer um recheio salgado, é legal uma pitadinha de sal na massa. Bom, agora vamos para a panela. Vou colocar um fiozinho de azeite, que é opcional, porque a panela já é antiaderente, mas é só para auxiliar, para não grudar a panqueca. Para a massa, vou utilizar uma concha dessas de feijão mesmo. Aí a gente coloca na frigideira e circula para fazer o formato bem parecido na preparação com a panqueca. A única diferença é a montagem dele, que eu vou mostrar para vocês. A panela está bem quente, isso é muito importante. Dá para perceber que conforme ela vai cozinhando, ela vai soltando sozinha da panela. Pronto, finalizamos a massa e agora vamos para o recheio. Vamos começar pelo paris. Tirar o talinho pelo seguinte, porque ele é um pouco mais rígido que o cogumelo, que o resto do cogumelo. E na cocção, ele fica mais duro do que aqui, do que essa parte e não é o que a gente quer. Então é simples de tirar, ele sai facinho. Agora a gente vai cortar ele fininho. Lembrando que, assim como o paris, o talo é importante ser retirado também. Principalmente no caso do shiitake, que ele é mais duro ainda que o paris. Mesmo processo do paris, a gente vai cortar bem fininho. E o shimeji, que eu só vou soltar ele do cabinho. E uma coisa importante para mostrar para vocês é que eu trouxe os dois tipos de shimeji, o branco e o preto. Vou usar um pouquinho de cada. A sequência do nosso recheio é a seguinte. Panela quente, manteiga e os cogumelos. Em primeiro lugar é o cogumelo paris, que é um pouco mais rígido, ele precisa de um pouco mais de tempo na panela. Depois o shiitake. E por último o shimeji, que é o mais sensível de todos. Muito bem, os cogumelos já estão levemente refogados. A gente vai adicionar o vinho. Agora a gente deixa evaporar o álcool para ficar só o perfume do vinho. Agora vamos adicionar o limão. Limão, gente, é para dar um toque cítrico no nosso recheio. Está tudo evaporado, já o vinho, o limão já deu o sabor que eu queria. E agora vem o creme de leite. Nosso recheio está pronto. Agora nós vamos acertar o sal e a pimenta. E vamos finalizar com salsinha. E eu particularmente gosto muito de salsinha. Eu adicionei bastante salsinha para dar cor, para dar sabor ao prato. E para a montagem, é importante lembrar que o recheio tem que ficar na metade da massa, para formar um triângulo. E para acompanhar esse prato, eu fiz uma saladinha com um mix de folhas. Radíquio, endívia, mini agrião, alface frisê. Para ficar uma coisa bem colorida e bem viva. E para decorar, eu usei castanha do Pará e cebolinha. E aí é só servir. Hoje eu utilizei cogumelo, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Deem preferência para ingredientes saudáveis. Tanto salgados quanto doces. Qualquer dúvida, entre no site. Valeu, um abraço e até logo.